Como está a preparação das unidades de ensino para o retorno das aulas presenciais? As unidades das escolas municipais estão todas preparadas. Nós estamos nos organizando já há alguns meses. Como será oferecido o ensino híbrido? O ensino híbrido será oferecido na forma remota e na forma presencial. O pai que fizer a opção pela aula presencial, o aluno estará presente, três aulas na escola, diretamente com o professor. Após as três aulas, ele receberá o seu alimento escolar e, em seguida, as duas últimas aulas, os pais poderão buscar esse filho ou deixá-lo na escola até que complete o horário. Tanto para o aluno que está presencial, quanto para o aluno remoto, para essa complementação da carga horária, nós teremos as atividades impressas, as aulas pela TV Câmara, as aulas pelo YouTube e na nossa plataforma da rede municipal. Se o número de alunos for maior do que a capacidade da sala de aula? Nós faremos na forma de rodízio. Numa semana a turma A e na outra semana a turma B. O transporte será ofertado aos alunos? Os alunos que têm direito a transporte, eles serão atendidos. Lembrando sempre que a escola está preparada, tanto na questão do alimento, quanto no transporte, seguindo todo o protocolo de biossegurança no enfrentamento à Covid-19. Pais e responsáveis precisam autorizar o retorno desses alunos. Por qual razão? Nós precisamos de uma declaração de autorização dos pais para o nosso controle, para saber qual o aluno que está realmente conosco na escola ou não. É uma questão de controle. Essa declaração não é um termo de responsabilidade dos pais. É só um controle, a questão do planejamento e da nossa organização. É só um controle. É só um controle. É só um controle. É só um controle. É só um controle.